E aí Vai, vai, vai Como que vai, vai? Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá A ninã sabe que ela A ninã sabe que ela A ninã sabe que ela A ninha, a ninha sabe? E aí, poça E aí, poça E aí, poça Mania, reza, né? Mania, reza, né? Esso, hein, mano Vai, ninh Vai, ninh Achei Amém. 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 Amém.